Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Acaba de ser confirmado, né, mais um X1 aí pra X1 Vaqueirada Brasil, né, em Serrinha, 10 e 11, é de mês que vem. E o Wesley, né, hoje aí já nos prepara, né, pra se apresentar aí no profissional. Delvano Almeida fazendo um vídeo aí. E o Wesley, ele fez uma chamadinha, né, ele fez uma chamadinha aí pra... pro Christian Bell, né, pra... correr o X1 lá em Serrinha com o Christian Bell valendo aí 100 mil do cada lado, né, 200 mil. E o Christian, né, acabou de falar, né, que tá pego o X1. O X1 aí já está confirmado entre o Wesley e Christian Bell lá em Serrinha, né, na Bahia. E o Wesley, ele que irá enfrentar aí dois X1, né, vai ser um com o Eduardo Bacana valendo um milhão, 500 mil de cada lado e também valendo 200 mil com o Christian Bell, né, 100 de cada lado. E é isso, Vaqueirama. Valeu, tamo junto e é nóis.